Inteligentes sem atitude é igualzinho um baú fechado, cheio de ouro e sem ninguém conseguir abrir. Isso mesmo, eu prefiro mais que você seja um burro com atitude do que um inteligente sem atitude. André está falando para você, burro não, nada disso. Imagina você sendo inteligente e com atitude, aí ninguém te segura e é esse meu objetivo. Mas o que eu vejo aí muitas vezes, burros com atitudes estão ganhando até mais dinheiro do que você que se acha inteligente sem atitude. Eu anotei algumas dicas aqui para você ficar esperto, anota aí também. Número 1, nosso maior concorrente na vida não é aquele cara que você está vendo, aquele cara que concorre com você no site, aquele cara que visita o cliente com você. O seu maior concorrente, anota aí, é a sua mente. Está vendo aqui abaixo, vou repetir. Sua mente, a sua mente é a sua maior concorrente. Até rimou. Então fique esperto para você todo dia quando acorda, você blindar a sua mente. Dica número 2, esqueça você ser o melhor do mundo. Não, quando eu crescer eu quero ser o melhor do mundo nisso. Você pode até conseguir ser o melhor concorrendo a outros seus concorrentes, mas seja o seu melhor do mundo. A sua melhor versão comparada a ontem. Ayrton Senna, já afinado, infelizmente, falava o seguinte, quando os repórteres perguntavam para ele, Ayrton Senna, qual que é a maior preocupação sua lá na pista? Qual concorrente? Nenhum. Eu apenas quero ser melhor do que eu fui ontem. Capitô, seja a sua melhor versão. Para de você querer sempre ser o melhor do mundo sem você comer o arroz e feijão. Cara, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas aqui no Brasil e da Flórida Christ University nos Estados Unidos. O que eu vejo às vezes de correções de provas de diretores, de presidentes e de gerentes, o cara escrevendo português errado e já querendo falar inglês fluente, mandarim fluente, italiano, alemão fluente. Antes, fale português fluente. Capitou qual que é a sacada? Seja a sua melhor versão que você foi ontem. Outra coisa interessante. Não interessa de onde você veio, mas sim aonde você quer ir. Isso você já viu muito, talvez, aqui na internet, mas isso é de fundamental importância. Não interessa se você nasceu na favela, no bairro mais simples da sua cidade. O que interessa é aonde você quer ir. Eu mesmo sou exemplo disso. Eu sou um ex-vendedor de jornal em feira e já ganhei duas vezes como melhor professor, além da Fundação Getúlio Vargas, como também outros prêmios. Por quê? Porque eu sempre estou tentando ser melhor do que eu fui ontem. Uma última dica. O esforço supera o talento. Como já diz Angela Lee Duckhart, no best-seller chamado Garra, como também a Carol Dweck, outra PhD em psicologia britânica, no seu livro Mindset. A persistência supera a inteligência. Cara, atitudes vencem muitos gênios. A sua persistência, ou seja, a sua pegada, o seu bezer, o seu brilho no zóio, importa muito mais daquilo que você está estudando. Que tal, então, você estudar e você também levar o brilho? Ninguém te segura, meu irmão. Atitude é a única coisa que não dá para ensinar numa palestra, num curso, numa aula. Vai lá e aja. Vai lá e venda. Vai lá e brilhe com muita atitude. Você pode estar até apagado, apagada, mas o mundo está esperando o brilho. Bora. Bora brilhar. Vai lá, sobe daqui. Vai brilhar. Vai, aja.